Eu fiquei muito feliz de poder participar desse e-book aqui, escrevendo o prefácio. Foi um e-book excelente sobre inovação e cidades inteligentes, desafios e oportunidades para as cidades do século XXI. Foi organizado pela Giovanna Feijó e pela Vônia Engel. O que eu gostei, não só pela qualidade da edição, mas pela qualidade dos artigos e pelo e-book tratar de problemas muito relevantes aí das cidades do século XXI. Nessa ideia de cidades inteligentes, a gente tenta melhorar a qualidade de vida da população da cidade, trazendo ciência e tecnologia da informação, aplicando aos problemas urbanos. E os vários artigos aqui nesse e-book tratam dessa questão no Brasil no momento, e não só no Brasil, mas em outros países do mundo.